Fala galerinha do bem, fala galerinha do mal e fala galerinha mais ou menos também Aqui é o Charizard Johnson com mais um vídeo pra vocês Dessa vez a gente vai com mais um unboxing pareado de luz proibida com destinos brilhantes Duas coleções que eu acho super boas, super bonitas, super válidas Da última vez ficou quase que empatado né, nossa batalhazinha Mas vamos fazer mais uma brincadeira e vamos de novo ver se a gente consegue mais ultra raras Em destinos brilhantes e em luz proibida Mas antes de a gente ver isso eu já vou pedir pra vocês deixarem o like Se inscreverem se não forem inscritos, compartilharem esse vídeo com colegas, amigos, familiares, conhecidos Na sua casa, na sua família, na sua vizinhança, na sua escola, enfim Com todo mundo pra que a gente possa crescer cada vez e cada vez mais aqui no Youtube E consiga mais inscritos e consiga proporcionar também mais unboxing e sorteio Lembrando aqui que tem benefício sim de ser inscrito Que você ativando o sininho de notificação você chega rápido no vídeo E pode pegar os códigos que eu dou em absolutamente todos os vídeos Todos os códigos e sem falar que se inscrevendo aí você vai poder participar dos sorteios que estão cada vez mais frequentes E cada vez mais divertidos e mais interativos e com mais cartas ultra raras pra vocês Então que nem eu já tinha falado, estamos com mais uma batalhazinha aqui Temos seis boosters daqui de luz proibida Dois do Nanaganadel, um do Zygarjo, dois do Nanakrosma e um do Greninja Dessa vez como só tem um do Greninja, vou separar um do Greninja como vindo coisa boa Lembrando que nessa coleção tem muita coisa boa O próprio Greninja Rainbow é uma carta super bonita, super valiosa O Zygarjo, o Sharnas e o Ivelton também em Rainbow são cartas super bonitas, super valiosas O Lucario é dessa coleção, é um embal muito bonito Os treinadores que tem o Demelody Ray, que é a Bonnie, que são cartas full art muito bonita Então muita carta bacana mesmo E aqui do lado de Destinos Brilhantes a gente também tem seis boosters Dessa vez a gente está com dois Corvinites, dois Toxic City, um Dragapucho e um Charizard Eu obviamente vou separar o do Charizard como vindo coisa boa Tô torcendo o dedo pra gente conseguir mais shines que a gente não tem aqui nesse unboxing E bora pro unboxing, lembrando que em Destinos Brilhantes tem o Charizard, o Jiu-Jitsu, lá pras Vivi e Max Tem os Baby Shines, o Deciduai, a Raterina que eu tô precisando, que são cartas bem bonitas O Obstagum de Galá Vamos ver se a gente consegue ir completando a coleção Eu vou começar com a coleção mais antiga, que é a Luz Proibida Com esse Nagarabel Vamos ver o que a gente consegue aqui sair Aqui a gente começa com o Aspur Espur, Espur na verdade, o Panchan Cartas bem bonitas nessas comuns Um Scatterbug, um N-Portal E um Silvion, que é uma carta rara, bem bonita E uma energia do tipo elétrica Código pra vocês Não achei esse booster ruim, achei bem simpático por causa do Silvion Mas não teria grande suspense porque não veio nenhum reverso holográfico rara Só veio uma rara mesmo Vamos ver se aqui no booster do Corv Night a gente consegue uma coisa um pouco melhor Consiga aumentar aí a pontuação Aqui a gente começa com um Mive Um Morpicon Um Shilton Eu também tô precisando dele Shine Um Escudo Enferrujado E o Iamega, que é uma carta rara Acho que é a pior carta aí pra se sair da coleção Código pra vocês Não sou muito fã do Iamega, claramente percebe-se Vamos aqui pro Ultra Necrosma E se a gente consegue sair alguma carta bem bacana aqui do Ultra Necrosma Tomara que sim Mas aparentemente não Temos um Cloucher Um Noibat Um Execute Um Tyrant Um Frogadier E um Pangoro Que pelo menos é uma carta reverso holográfico rara Código pra vocês Por enquanto nada de tão emocionante Muito similar ao outro unboxing Mas vamos ver se melhor aqui no final Temos aqui um Toxtree City Opa Tem uma pequena rasgadinha no booster Mas já consertamos isso Temos aqui um Spinarak Um Sno Um Grooke Um Kramoran E um Tievul Que é a carta holográfica E uma energia elétrica Código pra vocês É nada tão demais Vamos aqui Pra metade do unboxing Aqui com os Ai-Gars De luz proibida Temos um Scrap Um Scatterbug Um Croagank Um Gabite Um Shark Trick Que é a carta rara E uma energia de planta Tô passando rápido Mas todas essas cartas aí De luz proibida Tão bem bonitas, né? Fazia um tempo Que eu não lembrava delas Vamos aqui com um Toxtree City Vamos ver se esse Toxtree Dá um pouco mais de sorte Começamos aqui com um Bweezel Um Coffin Um Jinx Um Sharky E um outro Yamega É, Yamega Não queremos você Aqui nesse unboxing, não Código pra vocês Passa esse Yamega Com certeza Agora sim Na metade do unboxing Com o Naganadel Vamos ver se a gente consegue Pelo menos uma carta aí Ultra rara Ou uma Shine, né? Tomara que sim Será que é nesse Booster? Temos um Snoover Um Froak Um Rock Ruff Jogou bastante esse Rock Ruff Na época do Lion King Rock E temos uma carta Rainbow Temos uma carta O Cherna GX Rainbow Que carta maravilhosa Linda demais Nossa, muita pressão, hein? Pro lado de Destinos Brilhantes Muito bonito esse Chernais Não tinha Adorei sair ele Uma carta maravilhosa Não tá barato Acho que deve estar Em torno de 120 reais aí Uma carta lindíssima Com certeza merece Bozina Só vou colocar Enxumento no Sleeve Ela tá com a condição perfeita Tá muito boa esse Chernais É um Pokémon lendário, né? Então super valorizado Pode valorizar com o tempo Muito bom Vou colocar ele até aqui no meio Adorei esse Chernais Com certeza a buzina Mais que mais Não tinha Um Chernais lindíssimo aí Temos uma energia Lutadora E um código pra vocês Agora realmente Destinos Brilhantes Ficou pressionado, hein? Bem impressionado Do meu ponto de vista Vamos ver se ele consegue melhorar Temos aqui com O booster do Dragapult A gente começa aqui com Nikit Com Rowlet Com Trapint Com Luxio E Uma toalha da Equipe L E Um meu negócio É verso holográfico Código pra vocês É realmente Não Destinos Brilhantes Parece que vai deixar levar, né? O Luz Proibida Porque não tá dando muita sorte Aqui pra gente, não Ainda temos mais dois Boosters de Luz Proibida Ainda não cabamos Esse unboxing Luz Proibida Pode vir mais coisa, sim Temos aqui Um Goony Um Cubone Um Bonelby Um Classic Um Juiz Que era uma excelente Carta pro meu competitivo E um Vivillon Que é uma carta Reverso holográfico Rara também Código pra vocês Estamos aqui Rumando pro final Desse unboxing Destinos Brilhantes Não trouxe nenhum charme Pra gente Tô impressionado Mesmo Com Destinos Brilhantes Mas parece que tem Alguma coisa aqui, hein? Parece que é uma Vimex Normal Temos um Morpico Um Chilton Um Eevee Um Eldegoss Um Escudo Enferrujado E um Dito Vimex Shine Muito bom, Dito Nossa Agora ficou complicado Essa disputa, hein? Veio um Dito Dito maravilhoso Aqui pra gente Adorei Esse não era uma Vimex normal Era uma Vimex Shine Então Leva mais em consideração Isso Merece super A buzinha também Gostei desse Dito Vimex Shine Código pra vocês É, até agora Eu acho que estaria empatado, né? Eu acho que os últimos Boosters vão decidir tudo No final das contas Vamos aqui com o booster Do Greninja E parece que tem coisa aqui, gente Tem coisa aqui Olha só No finalzinho É Luiz Proibida Quis dar um Alavante Ó Temos um Froak Um Flabbeb Um Gible Um Miss Ligo E Um Dialga GX Muito bom Até bati aqui na mesa Muito bom mesmo Não tinha esse Dialga GX Eu só tinha o Pau Que é Muito legal ter esse Dialga E também Realmente Agora Se não vier coisa boa Em destinos brilhantes Pelo menos um Shine Eu acho que Luiz Proibida Ganhou, hein? Uma energia psíquica E um código pra vocês Super merece a buzina também Esse Dialga GX E a gente ainda tem Um último booster De destinos brilhantes Que realmente Vai ter que se superar Pra ganhar De luz proibida Vamos aqui Com o Charizard Olha E tem coisa aqui Mas parece que é um Vimex Normal agora Temos um Horsea Um Cacnia Um Jinx Um Dartrix E um V Um Gridant V Nossa, é difícil, hein? Sinceramente Não sei quem ganhou Vocês decidem aí Nos comentários Quem vocês acham Que ganhou Veio um Gridant V Que é uma Eu prefiro o Dialga Do que o Gridant Na minha opinião Mas o Gridant V Merece com certeza A buzina também Aqui a gente tem A energia de luta E o último código Pra vocês De espada e escudo 4.5 Ficamos com esse Luxo aí Final lindíssimo Vou até separar Mais essa parte Do Desse luxo aqui Maravilhoso O Dito Vimex O Gridant O Cherne É um Dito Vimex O Dito Vimex O Dito Vimex O Dito Vimex Se inscreve Se inscreve Até uma O Dito Vimex É um Dito Vimex O Dito Vimex